A receita de hoje é um brigadeiro de caipirinha pra você aproveitar a cachaça de uma forma diferente. Você vai precisar de uma lata de leite condensado, meia caixinha de creme de leite, uma colher de sopa de manteiga sem sal e uma colher de sopa de glucose de milho. Adicione também uma dose de cachaça ou vodka e dá uma misturada. Adicione raspas de dois limões, pode ser tahiti ou siciliano, fica a seu critério. Leve em fogo baixo, mexendo constantemente. Importante usar uma espátula de silicone pra garantir que vai estar raspando tudo do fundo e das laterais pra não queimar. Assim que começar a desgrudar da panela dessa forma, você já pode desligar e transferir pra um prato. Espalhe o brigadeiro no prato e cobre com filme plástico. Deixa esfriar em temperatura ambiente por cerca de 5 horas até ele ficar durinho e pronto pra modelar. Depois de modelar, você pode confeitar da forma que preferir, mas eu sugiro você fazer com leite em pó e raspas de limão ou açúcar cristal e raspas de limão. Fica uma delícia dos dois jeitos. Se você fizer com leite em pó, você pode tirar o excesso passando o brigadeiro numa peneirinha. E agora é só aproveitar. Muito obrigada, me siga pra mais. Separei esses vídeos pra você, me conta o que você acha.